Alô, alô pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo e aqui estamos para mostrar um jogo que teve de um Clã Wars e transmitido do clã Hellfire no canal da nossa Twitch. Então agora, fique com o vídeo e curta essa belíssima nação, mas antes não se esqueça, deixe seu like, comente, todo aquele blá 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 o escasso achê para ajudar o canal a crescer. Aqui em cima, representando os Zergs e o Clã Hellfire, tem o jogador Cruida, Cruida de Zergs e aqui embaixo temos o jogador Discrete Eagle ou Águia Discreta do Clã do Peru. Vamos ver ali como é que vai ser, hein? Eu quero tentar, pronto, tá? Se é T-Z, se é Macro, vamos ver nessa partida. É isso aí, olha o que vai ser, já pôs ali para atrapalhar o ponente ali, ainda não conseguiu pôr uma base, atrapalhou. Segunda base está saindo por parte... não, não fez segunda base não. E? Pôs ali na base, veja, pode pôs ali na base no chão. O jogador Protoss, não sei que não seja isso que ele vai fazer. Vou ficar de olho aqui no recurso dele. Tá, vai pôs ali na base no chão, ok. Ou não. Deve ser o all-in bem forte por parte do Dr. Eagle, viu? Pôs ali na base no chão. Porque o Domora pôs a segunda base e eu não sei lá. Estava seguindo para isso. A segunda base. Botar o núcleo cibernético. Botar o núcleo cibernético. Vamos aqui, dois suzeranos. Avançando. Vamos ver aí como é que vai ser. Como é que vai ser? Sondinha. Olha o zangão. Tá bom, filho. Vai ficar só na perseguiçãozinha ridícula. Descabou o convidão, calma. Beleza. Descabou o convidão. Passou do lado. Entrou na gosma. Sondinha. Guerrida. Mas agora passou o fim da sondinha. Porque ela vai avançando. Atrapalhou. Atrapalhou. Atrasando. A toca de barata do jogador. Muito boa essa. Só foi boa. Vou mentir. Fiz uma defesa ali. Tá tirando agora ali. Tá tirando basicamente o que? Toca de barata. Ai ai. Vamos ver aqui. Como é que vai ser agora o resto da parte. Adeptos avançando. Portal de dobra. A pasta curioso. O que vai fazer os jogadores? Lembradinha. Porta fechada. A chinela. Cadê um? Cadê um? Tá aqui. É você. Tá aqui. Diz que eu queria ver. Chegou ali. Completou a shade. E começa. A destruída não reage. E mata cinco trabalhadores. Seis trabalhadores. Não completou a shade. Que é o esperto né. Mata mais um. Oito trabalhadores. E vai recuando. E com vida. Se a gente for a shade. Não vai completar shade. Se ele compartilhar shade. Que ela é minha porra. Falsa shade 1. Tá. Não era pra ter faltado shade. Não hein. Igual dos dois. Mas. Olha como ele fez. Chama atenção do oponente. Matando nove trabalhadores. Boa agressão por parte do jogador. E com o que está na frente do oponente. Normalmente. Pior ainda. Ainda né. Com essa destruidora. Matando esse. Isso ai. Dois tormentos. Dois repúsculo. Trágio robótica. E aqui vai destruidora. Vamos ver aqui. Como é. Que vai ser. O avanço. Vamos ver aqui. Que vai ser. O avanço. Vamos ver aqui. Como é. Um avanço. Três portais. Um pilar. Um pilar. O pilar energético. Doze simuladores. Uma nexus. Isso. Do crepúsculo. Portal. E. Olha ali. Como é que vai. Tem um avanço. Um. Um. Matando dois trabalhadores. de motor mas capando tá bom cara e aqui o problema que chegou mais uma uma destruidora rapaz não sei se quem escolhe do treinador é pra isso sincero mas serviu no momento serviu matando um trabalhador pra caramba matando 9 trabalhadores e vai recuar com o rapaz não precisa perder essa destruidora e recuando aquela destruidora e vamos ver como é que vai ser vai sendo quase baratas joseu e viu em pode tentar atacar Olha ali como é que vai ser do ataque Ai que desgraça de ataque Ainda assim quase que se auto cerca E se perde no recuo o jogador Ou não usa hein Daquela coisa de dobra pra poder Por as tropas e perdeu tudo Druida Meu Deus do céu Druida Ele bem linda já tava atrás no macro já Mas bem vou ser sincero né O jogador É DiscoTigle O águia discreta Ele também do Peru Ele já tava bem Já tava bem forte já Porque ele não tá indo pra macro não Tá indo pra um all-in Ele não focou naquela fila de dobra meu amigo É isso ai galera Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo Se inscrevam Compartilhem Comentem Acompanhem o nosso canal pelo Facebook Sigam-nos no Twitter Um abraço E tchau